Fala, designiros e designiras! Mais um tutorial aqui no canal e eu já te convido a se inscrever. Se inscreva no canal, deixa o seu like, isso é muito importante. E hoje nós vamos fazer um post para as redes sociais com o tema cabeleireiro. Mais especificamente, um estúdio focado e especializado em cabelos afros. Olha que tema interessante para a gente desenvolver, né? Vai ficar muito bonito, vai ficar muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, depois da vinheta, eu já volto. Muito bem, já com o meu Photoshop aqui aberto, Photoshop 2020. Eu acho que não é a última versão, é a penúltima versão, porque eu fui atualizar para a última versão, deu um pau danado e aí eu voltei para a versão anterior. Mas é isso aí, é esse Photoshop aqui, tá? 2020 e penúltima atualização, pelo menos na época, no dia que estou gravando esse vídeo. Dia 28 de 8 de 2020, beleza? Bom, já temos aqui o nosso documento aberto, 1080x1080 pixels, tá? Todos os assets que eu vou usar aqui vão estar aí na descrição para você fazer o download e poder praticar junto comigo, tá bom? Vou usar a mesma digitalizadora, tá? Mas pode ser feito com o mouse também sem problema nenhum. Então, ó, vamos começar. Eu vou importar aqui a foto da minha modelo. Essa moça aqui, muito bonita. Vamos importar aqui, ó. Não, na verdade eu não vou importar. Perdão, não vou importar. Eu vou abrir essa imagem numa outra, num outro documento. Vou dar dois cliques aqui no plano de fundo. Vamos desbloquear isso daí. E nós vamos fazer o recorte aqui. Tem várias, várias e várias formas de fazer o recorte. Eu vou fazer um bem simples, já que eu tenho um contraste muito bacana entre a modelo e o background. Eu só vou fazer um ajustezinho aqui. Eu nem vou na camadinha de ajuste aqui. Eu vou fazer um ajuste bem grosseiro aqui em brilho. E depois em contraste, porque eu quero mais contrastado ainda essa foto. Eu quero um contraste bem interessante. Eu acho que aqui eu fiquei bem satisfeito, bem legal. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou jogar um background aqui no fundo. Nesse caso, eu posso até vir aqui na camadinha de ajuste. Vou colocar uma cor sólida. Pode ser esse vermelho, não tem problema. É só para a gente ver o resultado do nosso recorte. E eu vou usar aqui só borracha para fazer recorte dessa nossa modelo aqui. Então, qual borracha que eu vou usar primeiro? Eu vou usar essa borrachinha aqui. Ferramenta borracha de plano de fundo. Ferramenta borracha de plano de fundo. Vamos selecionar aqui a foto da nossa modelo. E o que me interessa é somente o cabelo. Ah, a configuração dessa borrachinha aqui do plano de fundo tem que ser o seguinte. Você tem que clicar aqui. Está vendo aqui no meiozinho aqui? Nesse símbolo aqui bonitinho. Clica nele, coloca limite não adjacente. Eu coloquei uma tolerância de 73%, 70%. Eu vou usar o tamanho de 50% aqui e cliquei nessa porcaria aqui. Beleza? Então, vamos começar a brincadeira. Você tem que clicar no branco, não no cabelo. Porque se for no cabelo, vai dar cagada. No branco, a gente só vai recortar ao redor aqui do cabelo. Ao redor do cabelo. Chegando aqui um pouquinho na pele. Não tanto, porque senão vai dar ruim ali. Está vendo? Não, vou voltar, vou voltar. Opa, vou voltar, vou voltar aqui. Pronto. Agora sim, com a caneta digitalizadora, caneta não, com a mesa digitalizadora, é muito mais fácil você fazer esse tipo de recorte, né? Do que fazer ali no mouse e tal. Dá para fazer no mouse? Lógico que dá. Mas a mesa vai te dar uma possibilidade bem maior de precisão, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui, usando a mesinha, de boa, sossegado, foi aqui, belezura. Eu só quero só recortar o cabelo. Pronto, o cabelo já está recortado, né? Como você vê aí. As you can see. Então, olha só. Depois, posteriormente a isso, só me resta agora deletar o que tudo que é branco. Então, eu vou usar um outro tipo de borracha, que vai ser essa borracha plano de fundo, tá? Oh, desculpa. Borracha mágica, aonde ele vai identificar somente o que é branco. Olha só. Com três, quatro cliques, acabou o meu problema. Resolvido o problema. Só ali que ficou um... Um... Um teretete ali, ó. A gente vai pegar aqui. Opa, vamos pegar aqui na borrachinha. Pode ser borracha normal mesmo, ó. Borrachinha normal. É, só não vai... Aê, pronto. Resolvido o problema. Legal, bacana. E você pode também ainda fazer o que aqui? A gente pode fazer alguns efeitos de iluminação, né? Uma coisa bem fácil, bem simples. Não tem nem segredo que eu vou fazer aqui, tá? Eu já fiz diversas vezes. Que é, você duplica isso daqui. Duplicou, né? Então, essa camadinha aqui de cima vai ser a luz. E essa daqui vai ser a pele normal da nossa modelo. Então, essa daqui, exatamente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar aqui uma tonalidade... Uma tonalidade não, mas um blend mold um pouco mais claro. Ó, por exemplo, vou jogar o divisão. Olha lá como é que fica, ó. Certo? Beleza? Beleza até aí? Beleza até aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em uma máscara, tá? Vamos criar uma máscara aqui. Opa! Aqui, agora sim. Vamos criar uma máscara. Na verdade, a máscara é aqui, tá? Vamos agora inverter essa máscara. Ctrl I, tá? Então, nós invertemos essa máscara. Beleza? Por quê? Porque agora, conceito de máscara, tudo que é branco revela, tudo que é preto esconde. Então, vamos agora começar a revelar. Veja aqui o meu foreground e o background estão aqui, ó. Foreground branco e o background preto. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar um pincelzinho mais gostosinho. Acho que esse aqui vai ficar legal. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Então, nós vamos pegar e vamos dar alguns efeitos de iluminação bem bacanudos. Deixa eu só ajustar aqui o nosso pincel. E eu vou só realçar alguns cantinhos de iluminação mesmo, tá? Vamos ver. Acho que a suavização aqui, vou colocar 100% para a gente ver o que acontece. Ah, agora. Agora eu acho que deu certo, ó. Ok. Aqui um pouquinho na testa dela. Aqui no ombro dela também. Nós vamos aumentar aqui um pouco mais. Olha que efeito bonito. Aqui também vou dar uma clareadinha. Aqui nas costas dela, talvez eu não faça algum efeito. Não, acho que aqui não. Aqui no cabelo dela eu vou dar alguns pontos de luz a mais, tá? E aí você vai brincando à vontade. Vai brincando conforme a música aí, entendeu? Aqui na mão dela eu acho que cabe também um pouquinho de luz. E vamos ver, ó. Olha só que interessante. Muito interessante, né? Aqui talvez também... Deixa eu ver. Não, acho que não, hein? Acho que essa pontinha aqui só assim já resolveu o problema. Dá um outro... Não, acho que não. Ficou legal, não. Ficou legal, não. Ficou legal, não. Então você pode brincar à vontade aí, tá? Com esses efeitos. Vai ficar bem interessante mesmo. Beleza. Show de bola. Foto tratada, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Então, essa foto aqui eu vou juntar todo mundo aqui. Ctrl E. E vamos agora arrastar lá para a nossa arte. Foi. Ó, já temos a foto aqui tratadinha, bonitinha, legal. Antes de eu dimensionar ela, vou transformá-la em objeto inteligente. Exatamente para a gente não perder alguma propriedade dela, tá? Então, ó, convertei em objeto inteligente. Agora sim, vamos fazer as brincadeiras devidas aqui depois. Beleza. Agora eu vou trazer aqui um primeiro asset, beleza? Primeiro asset que vai ser... Eu peguei alguns assets aqui. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse daqui. Essas rosas aqui. Essas rosas exatamente para ambientar o feminino, entendeu? A coisa mais feminina, beleza? Então, ok. Essa imagem aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, aplicar uma simples máscara. Vamos colocar o foreground agora em preto, na cor preta. E nós vamos aqui, ó, fazer uma frescuritizinha aguda. Bem gostosinha. Olha só. Opa, coloquei 100 aqui. Não é 100, não. Vamos aumentar essa parada aqui para uns... 1.300. Opa, exatamente isso. Com a caneta fica muito mais gostoso, né? De trabalhar. Em cima dessas flores aqui, eu vou jogar um estilo de camadinha aqui, bem interessante. Que vai ser o quê? Eu vou colocar aqui um equilíbrio de cores, tá? Vou jogar só em cima dessa camada. Como é que eu faço isso, André? Em cima aqui, ó, da camadinha, né? Do estilo de camada, eu vou jogar aqui, ó. Vou apertar esse botãozinho para pegar só aqui. Tudo que eu fizer agora, ó, vai pegar só lá. Então, eu vou jogar um vermelho, vou jogar aqui um verde e um pouco de amarelo. Nossa, foi muito, gente. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Eu quero esse tom aqui. Nem mais, nem menos. Eu quero esse aqui, exatamente, ó. Então, dá uma olhada aí, ó. Como era a cor e como está agora, tá? Então, exatamente isso que eu desejo. Próximo passo é o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Agora, eu vou pegar essa textura aqui, ó. E agora, começa a brincadeira bem legal. Eu vou começar a ambientar aí isso aqui como um tema afro, né? Um tema mais afro. Olha só. E eu vou fazer a mesma coisa. Aplicar aqui a máscara. Letra B. Vamos pintar aqui a máscara. Agora, só que esse aqui foi muito. A gente pode diminuir aqui para uns 900 pixels. O nosso pincel, acho que vai dar mais resultado. Vamos diminuir um pouco mais. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, porque, sei lá, eu acho mais legal. Tem aquele que você pode colocar a máscara, fazer o degradê, mas eu acho esse aqui mais artístico. Fica mais legal. Mais legal assim, né? No meu modo de fazer. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? E vamos jogar mais um background aqui ainda. Esse aqui, ó, de bambuzinhos. Só que esse aqui de bambuzinhos, nossa, está com a marca aqui, né? Ah, eu peguei da internet mesmo. Ah, agora já foi. Agora já foi. Até porque eu vou colocar um negocinho aqui que vai ficar bem interessante. Mas não façam isso se for para cliente, tá? Pelo amor de Deus. Ah, aprendi com o André Costa. Pegar coisa assim. Isso aqui é só um exercício. Vocês entenderam, né? E esse daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um filtro de desfoque nele. Desfoque gaussiano. Ok. Eu vou colocar atrás de todo mundo aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um estilo, um estilo... Esqueci, um blend mode, né? Eu vou colocar um blend mode bem clarinho. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. E eu acho que é... Eu acho que é exatamente esse daqui, ó. Luz linear. Olha só. Opa. Luz linear. Aí. Olha que bacana que ficou, hein? Que legal. Aqui na nossa modelo, eu vou jogar também uma máscara. Vou jogar uma máscara. E eu vou... Pintar aqui, ó. Deixar bem suave. Pronto. A modelo é o nosso tema central, né? Então, eu vou colocar aqui... Deixa eu colocar aqui, post... Estúdio Afro. Pronto. Beleza. Vamos lá. Posteriormente a isto, o que nós iremos fazer aqui agora? Nós iremos... Nós iremos... Opa, aí. Nós iremos agrupar aqui esta paradinha aqui, ó. Agrupa. Colocar como BG, tá? E aqui a nossa modelo, tá bom? Então, agrupa também. Mesmo que tiver só um aqui, modelo. Pronto. Para ficar tudo organizado, bonitinho, né? Apesar que eu não trabalho assim. Eu só estou fazendo isso só para falar assim... Ah, o André organiza e tal. Mentira, eu não organizo nada. Então, continuemos. Vamos lá. Especializados em... Especializados em... Isso aqui a gente vai tirar de todo mundo aqui. Depois eu... Sai de todo mundo, Fih. Aí. Vamos pegar aqui uma fonte bem bacana. Vamos ver aqui. Eu acho que esta fonte vai casar muito bem com o nosso tema. Ok. E aqui eu vou colocar Afro. Acho que... Acho que nem está aparecendo aí direito para vocês, né? Mas eu já vou mudar a cor aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Ok. Vamos pegar esse marronzinho aqui. Eu vou pegar esta fonte aqui, ó. Muito... Essa daqui. Muito legal. Só que eu acho que eu escrevi aqui errado, né? Afro. Olha que fonte mais linda. Mas eu acho que ela não está dando uma leitura legal. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos... Eu acho que essa daqui vai ficar melhor. Vai ficar... Vai ficar melhor. Vamos primeiro jogar aqui o texto. Depois a gente vê o que a gente consegue fazer aqui. Beleza. Posteriormente a isso daqui, nós vamos... Jogar isso aqui para baixo. Diminuir um pouquinho. Vamos jogar a mesma cor aqui, tá? Ah, minha filha. Vamos jogar isso aqui para baixo. Veio para cá. Ctrl N... Ctrl T para a gente, né? Vamos pegar essa disposição aqui, tá? Aí, o que acontece? Posteriormente a gente tem um probleminha aqui para resolver. Não está dando contraste, né? Entre a modelo e o afro aqui, o especializados. Então, a gente vai ter que inventar alguma coisa aqui de fundo. Vamos voltar lá. Acho que a gente vai ter que abrir uma outra camadinha aqui, ó. A camadinha. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um tipo de, né? Deixa eu só desapertar esse fluxo aqui. Eu vou colocar em 15, mais ou menos. Que aí vai ficar bacana. Não, não é fluxo, não. Pera aí. Fluxo é 100. É a sua avisação que a gente tem que colocar em 0% para ele respeitar aqui, né? Eu vou aqui no da modelo. Eu vou abrir mais uma camada. Ou posso arrastar aqui também? Tem problema? Para a gente fazer alguma coisa nessa questão aqui. Então, vou jogar um branco aqui para a gente ver como é que fica de levezinho. Depois, mais forte. Beleza. Ficou interessante. Ficou bacana. Eu vou ver se algum blend mode vai me trazer um resultado mais satisfatório. Eu acho que esse dissolver ficou bem interessante. Ficou um areado bem legal, bem interessante para a nossa proposta, né? Olha só que interessante. Deixa eu só diminuir aqui mais um pouquinho o afro, que está muito grande. Especializados em afro. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Com o shift eu vou diminuir um pouquinho. E vou aumentar um pouquinho para cá. Para realmente ficar este efeito bem bacanudo, bem interessante. Está gostando do tutorial? Já sabe. Deixa o like aí. Deixa o like. É muito importante você deixar o seu like aí para a gente. Beleza? Isso daqui eu vou deixar aqui mesmo. Beleza? Está bem enfatizado, né? Vamos aproximar aqui para a gente ver. Especializados em afro. Em afro. Eu vou colocar aqui, ó. Hair. Tá? Especializados em afro. Hair. Então, o hair eu vou colocar um pouco menor. Para dar esse balanço exatamente, né? Para fechar essa caixa aqui, ó. Mesmo que seja invisível, nós temos aqui, no caso, a proximidade, né? Então, nós temos um foco de proximidade aqui. Beleza? Beleza. Posteriormente a isso. Vamos lá. Eu vou agora... Colocar aqui, ó. Uma pequena barra. Só para eu ver como é que vai ficar aqui o barato. Beleza? Agora, nesse afro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar agora uma outra textura para ver se vai dar certo. Está vendo essa textura aqui? Que bacanuda. Olha só. Se eu coloco essa textura aqui muito grande, tomando todo o meu texto do afro, você veja que ela tem essas divisões aqui. Talvez, na hora que eu fizer a máscara aqui, né? Na hora que eu fizer aqui, ó. Ele fique... Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um Ctrl T. Eu vou diminuir isso daqui. E eu vou fazer vários quadradinhos irregulares mesmo, tá? Ó. Vamos duplicar aqui com o Ctrl Alt Shift para ficar retinho aqui também, ó. Porque agora... Agora eu posso juntar toda essa galera aqui. Agora, sim, eu posso fazer aqui e não vai dar tanto... Não vai dar tantos quadradinhos, né? Afastados. Isso vai facilitar a leitura do hair e vai ambientar. Então, ó. Coloquei a textura em cima do texto do afro. Shift, quando aproximou entre uma camada e outra. Quando aproximar e tiver esse símbolozinho aqui, ó. Poc! Só clicar. E olha que bacana que ficou. Olha que legal. Bem bacana, né? Ficou bem, bem estilizado mesmo na questão afro aí. E a gente pode ainda... Eu vou jogar um estilo aqui de camada no afro. Dois cliques aqui, ó. E eu vou colocar aqui uma sombra projetada. A distância... A distância... Você pode segurar aqui, ó. Tá? Você já tem o controle todo. A distância eu vou deixar bem pouca. A opacidade eu vou deixar em 82, mais ou menos. E o tamanho eu vou deixar assim mesmo. Eu quero deixar bem grosseira mesmo. Peraí. Ok. Vamos deixar no zero aqui, ó. Perfeito. Agora eu tenho um destaque bem interessante. Bem legal. Especializados em afro hair. Beleza. Se não for isso, tá? Se for algum outro nome, me perdoem. Tá bom? Eu não sou especialista. Só estou fazendo... A nível de exercício. Tá bom? Então, não ligue se não for esse o nome e tal. Beleza? Beleza. Prosseguindo. Agora, nós vamos pegar aqui... Eu vou até abrir a internet aqui. E eu vou pegar algum elemento... Afro. Vamos ver aqui. Ah, vai ser até legal mostrar isso daqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Peraí. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu arrastar a minha tela aqui para cá. Vamos lá. Vamos pegar aqui... Gente... Gente, cadê o negócio, gente? Ah, está aqui, ó. Internet aqui. Internet. É... Afro... Sei lá. Elements. Nem se escrevi certo. Vamos ver. Ih, é um grupo musical, gente? African Elements. Ó, tem... Já tem... Ó, já apareceu coisa interessante aqui. Já apareceu coisa bem interessante. Olha que lindo esse daqui. Pena que... Tá. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa utilizar. Não, 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 não. Então, acho que foi uma ideia... Não foi uma ideia interessante. Ou talvez tenha sido. Vamos ver aqui? Não. Isso aqui não. Ó, isso aqui está legal. Vamos ver se... Vamos ver se... Eu queria colocar mais alguma coisa, algum elemento que realmente remetesse aí a African, né? Vamos ver se esse elemento aqui, eu pegando essa imagem e eu colocando talvez um blend mode aqui de... Pode ser o escurecer, né? Pode ser o escurecer. Eu vou colocar ele aqui para baixo, para a gente ver... Ó, ó, ó... Está começando, né? Ó, ó, ó... Está começando a ficar da hora. Está começando a ficar da hora. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ele está um preto, né? Muito forte. Então, está ofuscando demais o layout. Então, em vez... Eu vou colocar aqui um... Uma sobreposição de cor, tá? Uma sobreposição de cor no multiplicação. Vamos colocar aqui... Não, não seria isso, não. Espera aí. Espera aí. Luz indireta. Não, não é isso que eu queria, não. Não é isso que eu queria. Ah, eu acho que é isso aqui que eu quero. Ah, tá! É isso aqui, é exatamente o que eu quero. Sobrepor. Pronto. É isso aqui que eu quero. E agora, eu vou fazer... Sim, agora... Agora sim, eu vou diminuir aqui a opacidade. Legal. Temos elementos, as flores ali. É uma coisa bem chamativa mesmo. Vamos ver aqui até onde eu posso ir com essa textura. Eu acho que eu vou com essa textura até aqui, ó. Que eu acho que vai ficar bem legal. Olha só. Bem ambientado, bem afro, bem legal, bem bacana. Aqui, eu vou colocar... Vamos só alinhar isso aqui. E aqui embaixo, eu vou colocar o site... Não sei, deixa eu ver. W ponto... Sei lá, qual que é o nome que eu coloco aqui. Afrohair... Afrohair... Vou colocar afrohair mesmo. .com.br. Pronto. Ok, beleza. Olha como ficou bonito. Com poucos elementos, a gente consegue já um resultado muito satisfatório. Muito bacana, né? Show de bola. Agora, o que acontece é o seguinte. Eu vou pegar e eu vou colocar uma textura em cima de tudo isso daqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vou lá. Aqui eu vou nas minhas texturas. Aqui não tem, mas eu vou aqui nas minhas texturas. Vou aqui em background. Vou aqui em... Cadê? 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 Old paper. E eu vou pegar uma textura bem interessante, que eu acho que vai ser essa daqui, ó. A gente tem que tomar um pouco de cuidado ao usar muitas texturas, tá? Mas essa aqui vai ficar show de bola. Essa aqui vai ambientar muito, muito bem o que eu quero. Então, ó. Eu vou testar essa... Deixa eu ver aqui. Vamos ver qual que eu vou usar aqui, ó. Eu acho que vai ser... Eu tinha visto uma boa aqui. Era essa daqui, só que... Vamos ver aqui. Eu vou usar essa daqui exatamente. Aí, o que acontece? Eu vou agora fazer aqui... Usei a textura, beleza. Eu vou agora... É lógico, a textura assim vai ficar muito rústica, né? Isso não é legal, tá? A gente quer trazer o tema afro, mas também não quer abusar, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha textura. Beleza? E aí, eu vou pegar e vou criar outra máscara aqui. E eu vou agora... Com o pincel suavezinho aqui, ó. Eu vou clareando esta área que me interessa. Aqui, eu vou apertar um pouco mais forte na modelo para ela ir revelando. Olha só que bonita essa textura ficou, né? Olha só. Ambientou legal. Ficou bem chamativo, bem legal, né? Eu só estou utilizando texturas. Nada mais do que texturas, né? Ok. Perfeito. E aí... Só a gente dar aqui uma conferida, bonitinho. Talvez esse especializados aqui a gente tenha... Que escurecer um pouco mais, né? Para dar um contraste melhor ali. E está aí o nosso layout. Com poucos recursos, utilizando muitas texturas, né? A gente conseguiu aí um resultado bem interessante. Focado somente na modelo, né? Colocar um modelo como o elemento principal da nossa peça. Ambientamos aí, principalmente, o afro, né? Que é o chamariz principal. É a chamada principal. Especializados em afro hair. Então, está bem ambientado, bem bacana. Com elementos bem colocados, né? E por mais que eu coloquei textura por cima de textura, ficou tudo bem harmonioso as cores e remetendo ao tema afro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like, tira a print da tela ou tira a print de você fazendo o exercício aí e me manda lá no Instagram. Me marca lá no Instagram para que eu possa também repostar aí você fazendo esse exercício. Beleza? Nos vemos numa próxima aula. Meu nome é André Costa, sou designer gráfico empreendedor e valeu! Tchau, tchau!